Pelo Visto Plaza foi só um aquecimento Ou uma distração Não vamos atirar um no outro, tá? Estamos atrás do uniforme, ignorem todo o resto Se livrem dele e peguem o quanto conseguirem carregar Já está fazendo Está ficando instável Abaixa Distraia ele Ele explodiu o caminhão todo Miles, eu vi a explosão Você está bem? Eu estou bem Mas você viu A Tinkerer É o fim Caramba Eu vi ela hoje Eu tivesse Eu tivesse ligado todos os pontos Mas não é sua, cara Eu fiquei tão feliz nela que não prestei atenção Eu tenho que prestar atenção Atacarei Eu tenho que você Eu vejo aquilo Quebrar Ouça ele Não, 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 não! Eu tenho que tirar as pessoas da ponte, mas que ela caia! O fogo! O ônibus! Todo mundo pra fora! Sai todo mundo! Calma, eu te pego! Não! Não! Fala sério! Aqui o pessoal tá preso! Eu tenho uma ideia! Gruda, gruda, gruda! Ok, ok, ok! Preciso de algo pra atravessarem! Eu vou impedir isso! Não! Não, não!!! Não! 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 Oh, 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 oh. Oh, God! Vai! E o que fez isso? Meus poderes. Eu fiz explodir. Tá todo mundo bem. Depois da explosão, a ponte começou a... Avistamos outros, Spider-Man. O que a gente faz? O que tá pegando? Não tenho ideia. Entendi. Não! Eu não sou seu inimigo. O que estão fazendo? Ele nos salvou. Deixa ele em paz. Eu vou gravar isso. Aí, abaixe esse celular. Disse pra baixar o celular. Chaco, não bota a mão de Deus. Vaze. Não vou falar de novo. Eu salvei eles. O que é isso? Pra onde ele foi? Será que caiu? Empurraram ele? O que aconteceu com ele? E o papo da Roxo está com a gente? Eles iam atirar em mim. Nem pararam pra ouvir. Você tá bem? Eu não sei.